para a briga, principalmente para quem te ama, porque eu sei que você aproveita e que ele te ama, e sei que vocês estariam um pouco indiferentes, eu amo mesmo, eu sei, eu amo de verdade, eu amo mais do que você, eu amo mesmo, eu amo mais do que você me ama, eu não tenho vergonha de falar não, nem eu amo mais do que você me ama, ai que eu sei, bom, por favor, parem com isso, por favor, sigo trazendo vocês, parem com isso, para a briga, para a briga,